Duas pessoas foram baleadas no fim do dia, hoje, em um bloco de rua em Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. O DJ Diplo se apresentava no momento em que uma briga generalizada começou. Dois foliões, um homem sem camisa e uma mulher de saia amarela foram atingidos por tiros e algumas outras pessoas ficaram feridas por causa da confusão. Essas imagens mostram o momento exato do ataque. Em seguida, um homem pega algo do chão que parece ser uma arma. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre os autores do crime. O casal está internado em um pronto-socorro da capital paulista.